Fala galerinha, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo. Galerinha, muita gente pede para eu estar trazendo vídeos sobre futuros, né? Para entender um pouco mais a Binance aí. Só que para isso eu peço para você deixar seu like e se inscreve no canal porque é muito importante, beleza? Então vamos lá. Pessoal, quando você entra na plataforma, tá aqui, você não consegue operar futuros, tá? Lembrando. Por quê? Porque o idioma vai estar Brasil, né? E se você olhar aqui, ó, não vai estar aqui derivativo, só trader. E daí o novato vai pensar que é aqui. Não é, galera. Vamos dar uma olhada aqui para você ver, olha. Binance Convert, Sport, não tem futuros aqui. O que a gente tem que fazer? É o que fala, né? Deixa o like, é muito importante, né? Você vai vir aqui nessa bolinha e pode ver que está Português Brasil. Então o primeiro passo que você tem que fazer é Português Portugal. Então vamos mudar, galera, porque futuros aqui não dá de operar. Você pode ver aqui, ó, que já mudou, né? Agora já tem a opçãozinha aqui de derivativos, ó. Se você ver aqui, né? Só foi mudar. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o que interessa? Vamos clicar aqui, ó. E visão geral, Binance, trade responsável, futuros, USDT. Eu já vou direto nesse aqui, futuros, USDT. Por quê? Todos, toda moeda que a gente tem em USDT, a gente pode ir para qualquer ativo, beleza? Então eu tenho um USDT. Então vamos lá. E aqui vamos entender um pouco melhor a plataforma, tá? Primeiro passo que você tem que saber, galera, qual par de moeda, né? Qual ativo você está operando, BTC. Lembrando, nunca opera muito alavancado. Agora o segundo ponto que você tem que entender é esse aqui, ó. Aqui está a cereja do bolo. Você que é novato, vai estar, geralmente vai estar cruzado, que a Binance vai deixar. Você não opera cruzado, apenas isolado, tá? Vamos entender o melhor? Ó, margem cruzada, que é essa aqui, ó. A primeira, todas as posições cruzadas sob o mesmo ativo de margem partilhada ou mesmo saldo de margem cruzada do ativo. Em caso de liberação, saldo total de margem do seu ativo, juntamente com qualquer posição. O que que está falando aqui, pessoal? Se você operar cruzada, vamos dizer que você tem 100 dólares na banca, você entrou com 10 dólares. Se você perdeu os 10, continua na operação, porque você tem margem. Então não opere cruzada, apenas isolado. O que que é isolado? Já falo, você está isolado. Se você tem uma banca de 100 dólares, operou apenas com 10 dólares, vamos dizer que você entrou comprado, mas nessa análise o mercado caiu, você foi liquidado 10 dólares. Mas os outros 90, fica lá, por quê? Você só entrou com 10 dólares isolado nessa operação, então não tem risco nenhum, beleza? Então sempre isolado. E a alavancagem, pessoal, aqui que está a cereja, o novato vai operar aqui. Nunca se faça isso. Se sua banca é pequena, no máximo, 8 vezes, 9 vezes. Por quê? Aqui está a cereja do mercado, aqui está a brincadeira, né? Que aí todo mundo não sabe, né? Quanto mais você alavanca, mais chance de perder a sua banca. Então, no máximo, 9 vezes e esquece de alavancagem, tá? Por quê? Se você alavanca para 100 vezes, fica muito volátil e você vai pagar 100 taxas. Quanto mais alavancado, mais taxa paga. Então lembre-se disso. Primeiro protege para depois ganhar. Então vamos dizer que aqui, nessa conta teste, tem 16 dólares, beleza? 16 dólares. E aqui, ó, eu coloco a quantidade que eu quero entrar na operação. Eu quero entrar com todos os meus dólares, olha aí. Com todos os meus dólares. Só que aí você fala, mas é muito novato, ele vai estar falando aqui, mas eu estou com 105 dólares de operação negativo. Sua banca é isso aqui. Só que eu alavanquei 7 vezes. Aí você calcula 16,25 vezes 7. Vai dar o valor disso aqui, tá? Então a alavancagem é isso aí. Então não se apegue a isso. E se eu alavancar 100 vezes, isso aqui trepica. Só que rapidão você é liquidado, compreende comigo? E aqui isso é uma análise. Pessoal, você não opera nada aqui. Eu opero no Trading View, porque é algo mais profissional. E aqui? Aqui a gente muda o par de moeda. Eu não quero BTC. Vou colocar Matic, porque é a moeda que eu estou lá, né? Para estar operando. Lembrando, ó, sempre o SDT. Porque a gente vai operar o SDT. Mas você pode ter BuSD, né? BTC, Ethereum, você escolhe. Aqui é o SDT, porque é muito mais simples, muito mais fácil. E aqui eu uso o tempo gráfico, ó. 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 8 horas. Pessoal, o Crypto, você só vê de 15 minutos em diante. Nunca menos, né? Então eu vou colocar de 1 hora para a gente dar uma olhada aqui. Para a gente analisar. E de 1 hora ficou isso aqui, ó. E aqui na lateral você, ó, movimenta. Você pode estar mexendo todo o gráfico. Para você estar entendendo melhor. Ok? E aqui você sobe, ó. Todas as opções vêm aqui. Beleza? E desce lá para baixo também. Para você ter, ó. Com a setinha do mouse. Tem uma setinha para baixo, ó. E vamos entender o que é posições, posições abertas, história de ódio. Está tudo certinho. Quando eu fazer uma operação, vai estar mostrando isso aqui. Tá? Vamos dar uma analisada aqui, ó. E aqui, ó. Aqui está a cereja do bolo, pessoal. É o que eu falo. Se você não tem conhecimento, não entra nesse mercado. Por isso que eu criei um curso de apenas R$87,00. Que é esse curso aqui, ó. Apenas de futuro. Pega na tua mão, te ensina o passo a passo, tá? Por isso que muita gente está lucrando na nossa sala de sinais. Olha que bacana. Esse alvo aqui, por quê? Por que dessa marcação? Primeiro, pessoal, para você operar futuros, você tem que entender as suas marcações. Então, olha aqui, ó. Esse fundo, beleza. Peguei agora esse aqui. E vou calcular o mesmo espaço que esse aqui. Olha aí. Beleza? Então, tá. E o rompimento? Se ele romper para cima, possivelmente ele vai pegar para mim mais um canal que está me mostrando. Se ele romper para cima, lembrando, tá? Então, eu teria uma margem tranquila para estar operando aqui, tranquilamente. Então, primeiro você faz o quê? As suas marcações, tudo certinho. Então, aqui, ó. Em 15 minutos, tem aqui? Tem, ó. Eu tenho essa regiãozinha aqui, tá? Então, aqui eu já estou conseguindo marcar. Vou dar um zoom. Pessoal, aqui é mesmo um tutorial bem avançado mesmo. Olha, ó. Um toque, dois toques, três toques. Possivelmente, nesse terceiro toque, teria uma compra, tá? Possivelmente. Por que será? A gente temos também... Pessoal, aqui é mais muito avançado para você entender tudo, beleza? Tudo, tudo. E agora, o que acontece? Olha aqui, ó. Esse grupo VIP. Não sei operar nada. Olha aqui, ó. Esse aqui é o grupo de sinais. Nosso grupo de sinais todo dia, galera, aí, operando. Então, olha aí que bacana, ó. Esse aqui é o lucro de hoje, galera. O pessoal, todo mundo operando junto aí. E aí? Tem que respeitar, né? Essa aí é a nossa sala de sinais. Tem um link logo abaixo da sala aí. E espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, olha que bacana. Abaixo do vídeo tem o link da nossa sala de sinais aí. Então, aqui eu faço todas as minhas marcações. E aí eu vou operar na onde? Vamos dizer que deu uma venda aqui, ó. Só venho aqui na Binds e entro. Vejo o par de moeda. Alavancada, oito vezes, tudo certinho. Quero entrar com um pouquinho na minha banca. Só 20% da minha banca. Coloco lá, ó. Pode ver que diminuiu também aqui, ó. E aqui o TPSL. Aqui que tá a cereja do bolo. Realização de lucro, perca, né? Que muita gente não sabe como fazer. Fica tudo perdido, tá? Então, dá um exemplo aqui. Você coloca, ó. O zero, zero, oito, cinco. Vamos dizer que aí, aqui é meu lucro. Mas, pra ficar mais fácil, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. TPS, avançado. E aqui você pode entender tudo, pessoal. Tudo certinho, todas as explicações aqui, ó. Beleza? Mas, o que que eu indico? Você primeiro entra na operação pra você entender. Porque fica muito mais fácil pra você compreender, beleza? Mas, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer uma pequena entrada, só pra analisar. Não tô analisando grafo nenhum, tá? Só pra explicar melhor pra você aqui. Por isso que eu falo, pessoal. Valoriza, porque a gente sempre tá trazendo conteúdo, ó. Fiz uma compra aqui, a mercado. O que que é a mercado? A mercado é nesse exato momento aqui, ó. Quando você é a mercado, você vai entrar nesse preço aqui, que tá, ó. 1.09. Então, eu entrei nesse preço. A minha ordem está aqui. Se não tiver aparecendo sua ordem, você vem aqui, ó. Tá? Aqui você coloca. Então, a mercado é isso. Você vai entrar no preço que está nesse exato momento. E limite? O que 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 significa limite? Vamos dizer que eu só quero entrar na hora que a operação bater aqui. Esse preço aqui, ó. Cento 1.06. Beleza? 1.06. Então, 1.06. O que que eu iria fazer aí? Eu vou colocar o preço aqui, ó. Limite significa isso aí. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos dizer 1.06, ó. Olha lá. Quando eu entrar naquele preço, eu vou entrar no mercado. Vamos dar um exemplo ali, ó. Vou te dar um exemplo. O tamanho da ordem, tudo certinho. Isso aqui. Então, você coloca o preço onde você quer entrar na operação. Beleza? Não tem erro. Não tem erro algum. Então, o limite é isso aí, ó. Você coloca o preço. Eu quis entrar no 1.06. Tá aqui. Coloquei o preço certinho. Então, tá aqui, ó. Quando o mercado bater nessa região aqui, aí sim eu entro na operação. Então, o limite é o posicionar onde eu quero entrar. E mercado, não. Eu quero entrar nesse exato momento. Então, por isso que 90% opera mercado. Beleza? Limite é posicionado. Então, agora eu vou cancelar a ordem porque eu não queria entrar ali. Beleza? E agora vamos entender aqui embaixo. Por isso que eu falo, pessoal. Deixe seu like. É muito importante. E se você não sabe nada, pessoal. Nosso curso é muito básico. Você vai avançar pra te ensinar aí. Beleza? Você desce a barrinha lá pra baixo. Agora você vai entender tudo isso aqui. Se o seu não tiver aparecendo outras, tudo isso aqui. Você pega a barrinha e vai pra lateral aqui, ó. A setinha lá pra baixo. Beleza? Então, vamos entender melhor aqui. A moeda é matique. Beleza? Par de moeda. 8 é alavancagem. Tá? Preço de entrada. Eu entrei no 1, 0, 10, que é o preço de entrada. Vocês sabem o que é que é que é o preço de liquidação. Se o mercado vim no 1, 12, eu sou liquidado. Porque eu entrei bem pouquinho, bem pouquinho. Então, qualquer coisinha é mentira do mercado. Tá? Agora aqui, ó. Ganho, perco. Aqui que tá a cereja do bolo. Se você tiver ganhando uma operação, você vai estar mostrando aqui, ó. Verdinho. Você tá ganhando. Vermelho. Você tá perdendo. Ah, não. Eu quero compartilhar. Todo mundo vê e não entende como que compartilha na Binds. Você pode vir aqui, ó. Só que nesse momento tá vermelho. Você vai compartilhar. Beleza? Então, todas as explicações tá aqui. E o que que significa agora o meu take, meu stop, meu take. Você vem aqui, ó. Nesse lapizinho. Vou abrir aqui agora. E eu coloco a realização de lucro, tá? Eu vou colocar o preço que eu quero. Se eu entrei em comprado, eu tenho que colocar o quê? Acima, né? Então, vamos lá. Vou colocar 0,003. Vamos ver. Você tem que escolher. Se você entrou comprado, tá? E aí você coloca o preço que você quer, né? Se você quer um preço de take, aqui embaixo vai estar mostrando. E aí você coloca aqui o SDT, ó. Realização de lucro. Se você quer o seu stop, vamos dizer que você só quer perder um dólar. Você vai colocar o preço aí. Vai aparecer aqui mais ou menos. E depois confirmar. Fazendo isso aí, tudo ok. Beleza? Então, só uma amostra pra mostrar pra vocês nesse exato momento. E a operação tá rodando. Olha que bacana. Tá rodando aí, ó. Tá rodando, né? Entramos comprado. E se você querer cancelar, tem duas opções. Se você tiver duas, três, quatro ordens abertas, você vai... Você vai vir só no onde você quer, beleza? Que é o quê? Mercado. Você cancela só essa ordem aqui, ó. Vamos dizer que você tem mais duas, três ordens. Vai ter uma ordem aqui, outra aqui, outra aqui. Se você cancelar e fechar todas, vai fechar todas, todas. Agora, eu quero cancelar só essa. Você vem só em mercado, beleza? Então, não tem erro. Espero que você entendeu. Por isso que você... É muito importante se inscrever no canal. Tem a opção também aqui de TPL. Você aqui, ó. Realização de lucro. Você coloca a quantidade, tá? E aí, dá a ordem, ok, beleza? Então, tem aqui também a opçãozinha aqui. Só que eu quero só que você entenda aí. O básico foi passado. Toda a minha análise eu faço aqui, tá? E lá na Bain, se eu só entro vendido ou comprado, apenas isso. Por isso que eu falo, o curso vai te auxiliar. Auxiliar. A gente entrou comprado. Então, olha aí. O mercado tá subindo. Então, estamos aguardando aí, beleza? Então, é muito importante, galera. Tenha tranquilidade. Se você não sabe nada, compre o nosso curso. Apenas 87 reais. Foi criado pra você aí. E aqui eu já vejo uma análise muito bacana, tá? Se gostou, deixe seu like. É muito importante, tá? Como porque a sua tela tá escura, a minha é branca. Tem aqui a opçãozinha aqui, ó. Você pode mudar lá em cima a opçãozinha da cor, beleza? Não tem erro algum. Só mudar a cor. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou fechar essa ordem, porque é uma ordem de teste. Eu fechei aqui, ó. Então, vai fechar todas as ordens aí. Lembrando, pessoal. Quanto mais alavancado, mais taxa você vai pagar, beleza? Então, não se queira operar com 2 a 20, a 50 vezes. Porque se a corretora te dá isso aqui, porque alguma pegadinha tem, tá? Não se apegue a isso aqui. Tá iniciando a banquinha de 200 dólares pra baixo. 2 a 5 vezes alavancado no máximo, beleza? Então, se gostou, deixa o seu like, inscreve no canal. E eu, minha análise toda aqui pelo Trade In View. Tudo aqui que eu faço a minha análise aqui, beleza? Então, grupo de sinais aí, arrebentando a boca do balão. Se quer ganhar isso aqui, galera, a oportunidade é agora. Tem um link logo abaixo. E se quer aprender todos os macetes, todas as pegadinhas do mercado, aonde entrar, aonde não entrar, eu passo essas análises aí pra vocês aí, tá? Então, o nosso curso aí, igual eu falei pra vocês, R$87 por mês. Uma única vez, se for parcelar em 12 vezes, ó. Uma única vez o curso é seu aí, valeu? Muito obrigado, Trilha da Originária, valeu?